Amiga! Mulher, hoje é vídeo de cabelo. Sim! Nós amamos, né, vídeo de cabelo. A minha intenção, quando eu voltei pro canal, era só fazer vídeo de maquiagem, porque eu sou maquiadora, enfim, queria só fazer os vídeos de maquiagem. Mas, eu amo muito produtos de cabelo, eu amo testar, eu amo ver coisa nova, eu amo cuidar do cabelo, sabe? E no final das contas eu pensei, bom, ali é um cantinho, né? É um cantinho onde eu possa compartilhar com algumas amigas, enfim, nosso grupinho aqui, que eu possa compartilhar, enfim, o que eu uso, o que deu certo pra mim, alguma dica de maquiagem, né? Então, não irei parar, vou continuar com os vídeos aqui, enfim, de tudo de beleza. Mas, enfim, amigas, eu falo demais, né? Vamos logo ao assunto do vídeo, porque senão, eu falo muito. Então, bora! E a resenha de hoje, migas, é o Nutri Diamond, eu tenho aqui três itens da linha, Nutri Diamond da linha da Ciage, da Eudora. Migas, sou revendedora, dá pra gente? Sou revendedora, tá? Se vocês precisarem, pode falar comigo. Vou deixar aqui embaixo o link do site também, que vira e mexe, tem promoções lá, dá pra vocês comprarem o kit, caso vocês queiram testar. Enfim, vocês compram um a um também, se quiser, se tiver alguma revendedora próxima a você, ou se você for da BC, me liga que eu vou até você. Nossa, que propaganda, hein, menina? Me surpreendi. Seguinte, eu tenho três itens da linha, e a linha é composta por quatro itens. Ó, eu tenho o shampoo, o condicionador e a máscara. Tem o óleo também, o óleoinho, que ele é até grandinho, tá? Só que eu não comprei, mulher, porque eu tenho vários óleos aqui, e óleo é um bicho que demora muito pra acabar, né? Aí eu falei assim, preciso usar esse que tá aí, porque senão ele vai ficando, vou acumulando. Eu dei até um pequenininho que eu não tava usando pra minha cunhada. Enfim, gente, é muito óleo, né? Aí eu preferi terminar pra depois comprar óleos novos. Fora que óleo não é tão barato, né? Então vamos começar pelo primeiro passo, né, que é o shampoo. Eu vou falando sobre ele e deixo em algum momento aí do vídeo o valor também, tá? Mas o valor que está atualmente. Vira e mexe tem promoção no site, na revista, então é o preço médio dele, tá? Primeiro passo é o shampoo. Aqui ele fala que é Nutri Diamond, e é pra cabelos opacos e sem vidas. Mas, assim, no meu caso, meu cabelo não é opaco e nem sem vida, porque a gente, né, cuida tanto, enfim. O cabelo acaba ficando mais hidratado realmente. Usa uns produtos melhorzinhos também, tipo, eu adoro. Ó a revendedora aqui, gente! Então, e aí fala que é pra cabelos opacos e sem vida, mas você pode usar tranquilamente, tá? Aqui também ele fala que tem o Affinity 3D, que ele cuida dos seus fios gradativamente, sabe? Ele vai ajudando ali a nutrir o cabelo, ele forma uma película em volta dos fios pra poder nutrir melhor. Tem umas partículas de diamante também, eu vou tentar ver se eu consigo mostrar pra vocês a partícula. O shampoo, ele é mais cremosinho, ele é perolado, tá? E shampoos, assim, eles são mais hidratantes. Eles não são daquele tipo que vai deixar a sua raiz muito limpinha, sabe? Pelo menos no início, quando eu comecei a usar ele, eu sentia que ele tava hidratando super bem, assim, o cabelo. Eu não deixava o meu cabelo mais seco, assim, de quando eu passo shampoos anti-resíduo ou shampoo mais pra cabelo oleoso, que chega e faz... um cabelo, né? Então esse aqui eu achei que ele deixa o cabelo bem hidratado, assim, sabe? Tanto que eu não uso todos os dias, né? Principalmente agora que eu tô usando uma outra linha de crescimento, então eu tô usando só ela. E abri a sessão pra falar desse aqui pra vocês, tá? E usei ele e tudo mais. Só que se eu tivesse só ele na minha penteadeira, eu compraria um outro. Pelo menos um pra raiz oleosa, enfim. Porque ele realmente deixa a sua raiz bem hidratada, sabe? Então se você tem o cabelo oleoso, você provavelmente vai ter que lavar o cabelo com mais frequência, entendeu? Usando só ele. Agora se você tem o cabelo seco e tal, eu acho que você vai amar usar ele em todas as lavagens. E aqui também ele fala que tem óleo de abissina. Gente, todo tipo de óleo é maravilhoso pro cabelo. Porque são produtos que vai nutrir o seu cabelo realmente, tá? Eu encaixo esse produto na etapa de nutrição do meu cronograma. E a nutrição, ela deixa o cabelo... Gente, eu não sei dizer pra vocês, mas o meu cabelo ama nutrição. Muito mais que hidratação. E o cabelo fica mais pesado, porque eu tenho o cabelo mais fino e mais levinho. Então ele fica mais pesadinho, mais encorpado, sabe? Eu amo produtos de nutrição. E eu tentei, mulher, mostrar pra você a aplicação dele no banho, pra ver que faz espuma. Mas, como o meu banho é sempre muito quentinho, embaçou toda a câmera. Mas eu vou tentar colocar aí pra vocês, pra vocês verem, tá? Mas enfim, ele espuma... Eu lavo duas vezes com ele, tá? A primeira ele não espuma tanto, a segunda, como já tá mais limpinho o cabelo, ele espuma muito bem, sabe? Que dá aquela sensação de limpeza, né? Depois, eu usei a máscara de hidratação, que é essa aqui, ó. Ela vem nessa caixinha, tá vendo? É uma caixinha bem bonita. Lembra as caixinhas da Kerastase, né? Eu achei ela bem lindinha, ó. Olha isso, gente. É muita riqueza, né? E aí dentro tem a máscara, que conta com 250 gramas. Eu esqueci de dizer, mas o shampoo tem 250 gramas, tá? Ele é um pouquinho mais do que o condicionador. A máscara, então, voltando pra máscara, tem 250 gramas também. Ela fala a mesma coisa que o shampoo, né? Que é Nutri-Dy, onde é uma máscara de brilho. Nutrição profunda e 90% mais brilho. Concordo com a nutrição profunda, porque eu não optei por usar o condicionador depois da máscara, porque a máscara deixou meu cabelo super nutrido, sabe? Maleável. Eu achei maravilhoso. E a aplicação dele, você aplica em todos os fios, né? Eluvando bem. Primeiro eu passei o shampoo, depois eu fui passar a máscara. E luvei bem e deixei por 5 minutos com a touca térmica, porque eu acho que dá uma potencializada maior, sabe? Deixei com a touca térmica. Depois de 5 minutos eu tirei. Como ele tava muito maleável e eu acho que quando eu coloco o condicionador pesa muito mais, por conta que a máscara fez a função dela, eu optei por não colocar o condicionador, tá? A máscara vem com esse pentinho bem bonitinho que dá pra você usar, mas eu vou confessar que eu nunca usei. Tem uma película de proteção e a máscara é bem densa, olha, claro que se você bater vai cair no chão. Mas ela é bem densa e eu gosto de máscara assim, sabe? O cheiro é maravilhoso. É um cheiro docinho, né? Pra quem gosta. É um cheiro mais adocicado, sabe? Eu amei, assim, essa máscara. Eu acho ela maravilhosa. Deixa o cabelo super nutrido, sabe? Pesadinho. O brilho nem se fala, né? O brilho é maravilhoso. E, no caso, o condicionador, eu só uso ele com o shampoo quando eu não vou fazer a máscara, tá? Então eu uso só ele com o shampoo. Ele também é muito bom, sabe? Ele é bem maleável. A textura dele é de gloss. Eu acho que eu não mostrei no vídeo pra vocês. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês verem. É textura de gloss mesmo, ó. Deixa eu focar, tuto palmo. Deixa eu focar. Aí. Ó, tá vendo a texturinha de gloss? Ele é bem levinho, então não deixa o cabelo pesado, tá? Mesmo que você tenha os fios finos, não deixa o cabelo pesado. Ah, e em falar em cabelo pesado? Olha aí, eu vou lembrando das coisas e vou falando, né? A máscara, você não pode aplicar muito, sabe? Você tem que passar a ponto de sentir... Ai, achei que era bicho. A louca, eu tenho muito medo de bicho, gente. Borboleta, lagartixa, barata, tudo. Tudo que você imaginar, eu tenho medo. Eu sou bundona. Ainda tenho medo de altura pra ajudar. E água também. Aí. Como é que a pessoa tá aí num parque se divertir? Eu vou, nossa, li. Sabe? Tipo, ai meu Deus, se eu morrer amanhã, não vou ter me divertido. Mas, menina... Enfim, ó, dispersa em pessoa, né? É... Não tenho esquecido o que eu ia falar da máscara, menina? Me lembra? O que eu ia falar da máscara? Ah, não aplica muito. Não deixe seu cabelo encharcado, tá? Porque senão vai pesar o seu cabelo, porque essa máscara, ela é muito potente. Tanto que você não precisa misturar nela nada pra fazer misturinhas, assim, mais potentes. Passa só ela, mulher. O negócio nutre. O cabelo, ele fica com sensação realmente de nutrição. Sabe? Cabelo mais encorpado, mais pesado, sabe? Não fica igual o hidratante, que ele fica bem levinho, assim, desvoaçante. Enfim, gente, amei. Não sei se eu falei de tudo, eu acho que eu falei de tudo, né? Porque vocês percebem, que eu vou falando de um, aí eu lembro desse aqui. O que eu achei desse aqui. Aí depois eu volto com o condicionador. Aí já viu, né? E aí depois eu tirei, né? Deixou cinco minutos, tirei no tanque, mulher, com água gelada, assim, que é melhor. Né? Principalmente pra você finalizar o cabelo. É bem bom. Como hoje tava calor, 30 graus. Aí eu fui e tirei com a água lá. E como eu não tenho o óleo da linha, que também serve como protetor térmico, eu usei o outro protetor térmico. Esse aqui é da Biostratos, mais liso, porque tá acabando também. Comentei com vocês que eu quero usar tudo que tá acabando no meu armário pra dar espaço pra eu comprar mais. Porque eu sou a louca dos produtos de cabelo. Bom, eu acho que é isso, migas. Depois que eu sequei todo o cabelo, eu senti uma maciez muito boa. E não sei se dá pra vocês perceberem aí no videozinho que eu fiz pra vocês, mas o cabelo, ele fica muito brilhoso. Eu vou mostrar aqui de perto pra vocês, porque lá eu nem lembro se a câmera tava perto. Mas olha, reparem no brilho do cabelo, gente. Eu juro pra vocês, eu não tenho como explicar, mulher. Eu não tenho como explicar o brilho disso aqui. Deixa ele focar, tá focando, focou. Olha esse, olha esse brilho, gente. As pontas também não ficam coisadas, ó. Não sei se dá pra ver, porque eu tô aqui atrás e ele tá focando, né? Tá focando. Olha as pontas, tipo, bem hidratadinhas. Deixa eu pegar ela aqui. Bem, bem hidratadinhas, ó, brilhosa. O cheiro é maravilhoso. É, o que eu ia falar mesmo? A última vez que eu usei esse shampoo, eu fui trabalhar com uma jaqueta de couro. E quando eu tirei porque eu tava com calor, eu vi os glitters e na minha mão tem. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Gente, olha. Ai, não sei se vai dar pra vocês verem. Pera. Não vai dar, né? Não vai dar, né? Ai, gente, que pena. Ó, assim será? Não dá pra ver. Tá brilhando, né? A mão cheia de brilhos, sabe? Então, aí eu fui trabalhar com essa minha jaqueta de couro. Quando eu tirei que eu tava com calor, eu vi um monte de pontinhos, assim, como se fosse brilhos, glitter, diamantes. Tava tudo na jaqueta, menina. Você acredita? Aí eu falei, gente! Além de deixar o cabelo muito, extremamente brilhoso. No sol, no sol, é um arraso. Eu saio brilhando. Brilhando demais, ó. E aí é isso, migas. É, eu amei, tá? Eu amei esse kit. É, se vocês comprarem, me fala se vocês gostaram. Porque depois que eu fiz aquela resenha do cicatrifiozain no ar, que muita gente, tipo, 90% das pessoas falam que gostou. Fiquei tão feliz por ter indicado algo que tenha dado certo pra vocês também. E aí, se vocês forem usar esse kit, ou só o shampoo e o condicionador, enfim. Vocês me falam? Fala que eu vou ficar muito feliz em saber se deu certo pra vocês também. Tá bom? Era isso, né? É, enfim. Eu tô sempre no dilema de vídeo longo, gente. Sério. Eu sento aqui como se eu estivesse falando com vocês pessoalmente, com minhas amigas. Mas, acho que é isso. Um beijo pra todas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!